Estou aqui fazendo uma caminhadinha no Parque Carmo Bernardes, aqui no Parque Ateneu, apreciando essa paisagem bonita, só que não, né gente? Olha o tamanho desse mato. Além do matagal, também falta iluminação. Os bancos estão quebrados. O lugar que deveria ser usado com frequência e segurança pelos moradores, hoje causa medo. Nem as crianças querem brincar no parque. Muita pessoa que entra aí no mato e fica escondida, né? Sim. O perigo de sequestro é muito alto. Há 10 anos morando no setor, esse morador caminha todos os dias pelo parque e por medo não quis se identificar. A gente reclama que não tem funcionário. Se você vê um ou dois funcionários aqui é muito. E a gente precisa cobrar do poder público, da AMA principalmente, né? Que faça a manutenção do parque, que faça a roçagem do mato para poder dar um conforto melhor para nós moradores. Quem mora em frente ao parque está preocupado com a situação, principalmente porque os bichos saem do mato e se escondem nas residências. Os insetos estão saindo sim e entrando em casa das pessoas. A Lélia mora no bairro há alguns anos e reclama que a falta de infraestrutura no parque Carmo Bernardes tem prejudicado até o valor dos imóveis da região. Por causa desse mato alto, a nossa casa desvaloriza muito, né? Porque as pessoas ficam com medo, não só os moradores, né? E aqui era um lugar que os fins de semana as pessoas vinham fazer um piquenique, né? Tinha uma diversão. Agora hoje a gente quase não vê as famílias aqui, mas por causa do mato alto que está com medo, né? Tchau. Tchau.